Eu quero essa adrenalina como outras pessoas. E como querer é poder, Viridiana assumiu as rédeas. O cavalo mudou a minha vida. Romper os limites em cima de um animal que pra mim é o mais perfeito de todos. Com apenas 5% de visão do olho esquerdo, pouca mobilidade nos braços e pernas, a jovem encontrou no cavalo potencialidades e não limitações. Cada vez que eu vou correr eu fico muito emocionada. Viridiana teve uma falta de oxigenação na hora do parto, o que ocasionou uma tetraparesia espástica. E as sequelas foram devastadoras. Ela tem a pitose bilateral, que ela não consegue abrir os olhos. Ela tem a ausência do movimento de Bell, que ela não consegue mexer os olhos. Só enxerga 5% da vista esquerda. Tudo isso devido a essa paralisia cerebral. Com a filha com um ano e dois meses, Andréa resolve pedir uma nova avaliação. E aí deu essa anóxia cerebral, que comprometeu a área F7, do lado esquerdo do cérebro, que é a área da fala, da memória e da coordenação. E eles fizeram uma junta médica e falaram para mim que provavelmente a Veri não iria andar, não iria falar, né? E que ela teria uma vida mais reduzida, mais limitada. Mas Andréa não aceitou o prognóstico dos médicos. Não vai ser assim. Eu falei, eu vou dar um outro fim para esse começo de história. Eles estão enganados, né? O homem lê o que está escrito cientificamente. Mas tem o poder de Deus, tem a boa vontade. Como Andréa sempre montou, era apaixonada por cavalos, veio a ideia. Me veio, Valéria, na cabeça isso. Eu vou curar a Veridiana no cavalo. E assim foi. Os anos passaram e Veridiana foi crescendo. Mudaram os cavalos, as experiências. Mas ele sempre estava ali, assim como a mãe, que nunca deixou de acreditar e motivar a filha. Muito. Minha mãe me incentivou muito. A primeira vez que a Veri andou foi depois de descer de um cavalo. Depois de uma cirurgia. Eu ajoelhei e chorei muito, porque eu vi que esse era o caminho. O cavalo trouxe o apoio e a esperança para uma jornada que não foi nada fácil. Eu fiz várias cirurgias, passei por várias reabilitações. Nunca vi essa menina reclamar, com dor. Nossa, ela sofreu muito para chegar onde ela chegou, mas sempre feliz. A última cirurgia mais complexa foi em 2010. Ela ficou quase um ano e meio na cama. E aí foi passando por cadeira de roda, fazíamos a reabilitação em Campinas. Porque no começo não podia nem pensar em colocar ela num cavalo. Porque é uma cirurgia extremamente dolorida. Ela teve que ser mantida à base de morfina depois. Mas assim que ela sentiu um pouquinho menos de dor, foi para o cavalo. No meio da entrevista, a Veridiana faz questão de apresentar Paquim. Um cavalo quarto de milha, o parceiro de provas dela. Eu amo ele, é o amor da minha vida. E o cavalo tem esse entendimento que precisa acolher um para-atleta. E ele se transforma. Eu ouvi dizer em off, tá, que o Paquim é alucinado pelo benefício. Olha, ele gosta mesmo. Adora, adora. Oferece para ele ali que eu quero ver como é que é, então. Olha. Gostou, né, amigo? Vamos ver? Olha, que delícia. Sem desespero. Grossinho. É. Sem desespero. Calma. Quando a gente ganha, e o treinador já falou, não dá benefício antes de correr. Que ele vai ficar acostumado. Só que a minha mãe deixou ele mal acostumado. E deu o benefício. E agora ele corre e dá o galop. Aí a gente ganha. Aí ele dá o galop na vitória. Minha mãe vai com o benefício. João, que hoje é treinador de veridiana, confessa que no início teve dúvidas se a jovem conseguiria. Aí eu coloquei ela para fazer uns exercícios. Ela começou a reclamar de dor, até chorar de dor. Eu sentia muita dor nas pernas. Aí eu cheguei para a mãe e falei assim, ah, eu acho que não é para ela isso daí. Porque, coitada, você vê que ela está chorando de dor. E aí ela começou a machucar as pernas também. Falei, acho que isso aí não vai ser para ela, não. Ele falou que eu não ia, que eu não ia correr. Passados três anos... Em 2016, ela quis voltar. Eu vou continuar isso, isso é uma barreira. Ela voltou com mais vontade, sabe? Eu treinava muitas horas e eu com dor eu ia, 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 ia. Trouxe um outro cavalo, um cavalo mais macio para ela andar, um marchador, um Smoke. E ela começou a montar ele. A gente só tem que agradecer mesmo a família, a Deus, ao treinador. Daí vem a ideia de transformar a experiência pessoal em coletiva. Mandei um e-mail para a BQM, que é a Associação Brasileira do Cavalo Coelho de Milha. Em menos de um mês a categoria foi aprovada pela BQM. O dia que foi aceita essa categoria, eu só chorava de emoção. Hoje em dia, são 44 para atletas. Passa para a gente uma confiança, tipo assim, não, eu quero fazer. E eu incentivo, já que você quer fazer, então dá o melhor, sei lá, vai para cima. Agora ele fica muito emocionado de me ver correndo. Quando eu estou numa pista, para correr, eu sou muito focada. E é uma prova muito rápida, né, de explosão, giro. Que nem o treinador mesmo falou, eu quero ir para cima. E cada vez eu quero abaixar meu tempo. Ela sofreu muito para chegar onde ela chegou, mas sempre feliz. Faço vários tratamentos fora o cavalo. Fisioterapia, tudo, pilates, outras coisas, para estar cada vez me melhorando mais. E ela tira, Valéria, é, veja, muito assim, nós estávamos em Londrina e teve um vendaval. E a Veridiana ficou presa no estande, todos correram e ficou eu e ela. E aí todo mundo gritando, corre, tem uma pessoa com deficiência, corre, corre. E o bombeiro veio, pegou ela no colo e levou ela para uma casinha de alvenaria. E aquilo na minha cabeça foi muito difícil. E eu perguntei depois para ela à noite no hotel, Veri, você ficou com medo, né, pela impossibilidade de correr, disse. Ela falou, mãe, eu me senti uma princesa hoje. Ah, e aquele rapaz me carregando no colo e me levando nos braços até. Então, gente, eu pensei, poxa, a gente faz uma complicação onde não existe. A beleza está nos olhos de quem vê. É isso que ela me ensina muito. A beleza está nos olhos de quem vê.